Uma verdadeira lenda na vaquejada. O primeiro garanhão campeão e produtor de campeões. O Rochão. Quebrando todos os recordes, líder absoluto das estatísticas de todos os tempos da ABQM. Ao longo dos anos, Rochão vem provando que é um legítimo produtor de campeões. A cada geração, novos nomes vão surgindo e dando continuidade a uma história marcada por grandes vitórias. Em 2020, a genética roxa foi destaque absoluto nas principais provas do Brasil. Somente nas provas oficiais da ABQM foram mais de 30 classificações. Entre elas, Cafene Rocha AD, campeã do 18º Campeonato Nacional ABQM Amador. Gol Veva Rocha, campeã do Potro do Futuro ABQM Aberta Light. Camaro Rocho Estrela, campeão da 4ª Copa dos Campeões ABQM Aberta Light. Além disso, os filhos do Rochão também conquistaram títulos de campeões no Campeonato Portal e Copa Nordeste de Vaquejada. For Cash Rocha AD, campeão do Portal Vaquejada Amador. Mr. Spaceman Silver, campeão dos campeões do Portal Vaquejada Aberta. Tom Rocha Diego, campeão da Copa Nordeste de Vaquejada. O Rochão consagra sua genética como avô paterno e materno com netos campeões. Entre eles, Tom Apollo Runner, campeão do 18º Potro do Futuro Aberta. Monique Dom Rochão, campeã do 18º Campeonato Nacional ABQM Amador Light. Família Rocha, a linhagem mais premiada da vaquejada brasileira. Rochão, Sire of Sires. A Лinhagem mais premiada da vaquejada. A Linhagem mais Chiinhosveis'compação do Rio de Janeiro hoje em dia. Rinhagem mais premiada da vaquejada destra�a. Mão, Rochão, campeã do Bancocare.